E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez vou mostrar como que vocês podem resolver este erro que dá na captura de janela do Chrome então quando você tenta capturar uma janela do Chrome, acontece esse problema com a tela preta erro dessa tela preta, olha lá pra você ver, captura de janela e a tela ficou preta vamos supor que eu queira adicionar outra janela aqui, vou adicionar inclusive a mesma olha lá, captura, criar uma nova, vai ser a janela 2, captura de janela 2 e aqui vai ser vídeo chamada do Hangout, então vou dar ok, clico em ok e olha pra você ver, a tela ficou preta tanto na janela 2, tanto na captura 1 as duas ficaram pretas, olha pra você ver, não dá pra ver nada e como que a gente pode resolver isso? primeiro né, deixa eu mostrar como que é a minha janela olha aí pra você ver, a minha janela sou eu né, tô aparecendo aqui é um Hangout, então tô usando aqui a parte de Hangout pra poder aparecer na tela poderia estar aparecendo outra pessoa aqui pra eu poder gravar também e assim, não tá aparecendo essa janela já mandei lá, configurei, vocês viram só que o que aparece é essa tela preta e qual que é um dos problemas que acontece aqui? o erro não está aqui no OBS o erro está lá no Chrome então, o que a gente pode fazer pra poder resolver isso e poder aparecer essa janela? então, a primeira coisa que você precisa fazer é ir lá no Chrome e nesses três pontinhos aqui do lado direito na parte superior vir em configurações você pode descer até aqui no final clicar em avançado desce até aqui no final e tem uma opção aqui do sistema que é usar aceleração de hardware quando disponível quando isso está marcado infelizmente ali não funciona ele não consegue capturar a tela então, o que eu vou precisar fazer? vou desmarcar esta opção olha lá, deixei lá ela está marcada eu vou desmarcar e vou clicar em reiniciar já está reiniciando olha aí, pronto aí, quando eu volto voltei aqui no OBS ele caiu na janela correta já está aparecendo que está lá naquele local então, o que eu vou fazer? eu vou voltar aqui para a janela onde está a videochamada aí, pronto voltei para a videochamada e na hora que eu volto para cá eu apareço aqui normalmente olha aí para você ver que bacana bem simples bem tranquilo se acontecer alguma coisa de cair em outra janela cair em outro local basta você configurar a captura de janela aqui novamente então, quando você vir aqui nesse local você pode vir aqui vídeo chamada Hangout e capturar ele de novo tanto em uma tela quanto em outra eu estou aparecendo do mesmo jeito então, eu poderia colocar ela na tela inteira poderia colocar aqui mas, vou deixar aqui só por causa do exemplo bem bacana sim mas, é bem chatinho também porque tem que ir lá no Chrome poder mudar isso no Mozilla também tem um jeito de fazer no Opera também então, cada um tem um jeito diferente para poder fazer e resolver esse problema de não aparecer essa tela outra coisa que eu tenho que falar aqui com vocês aqui está aparecendo o normal está aparecendo o meu vídeo mas, depois de um tempo na hora que eu estava mexendo o que aconteceu? eu tive que voltar ao normal e utilizar a aceleração então, quando eu estava mandando um vídeo para o YouTube fiz todas as outras coisas normal, navegador mexi, utilizei mas, na hora que eu ia enviar uma imagem não dava certo às vezes dava erro e travava o meu Chrome então, pode acontecer de ter algum outro tipo de erro depois por causa disso então, sim se você precisa urgente utilizar o OBS e mostrar a janela desse jeito faça alguns testes veja se para você dá certo se deu tudo certo então, abre no Chrome faça isso que vai resolver seu problema momentâneo depois, caso você queira faça a mesma coisa volte lá no Chrome vai lá em configurações configurações avançadas então, vai lá em avançadas e marca novamente a opção de usar aceleração de hardware quando disponível então, quando você vai marcar aparece a opção de reiniciar pronto já reiniciei então, olhei para vocês verem já está atualizado aqui se eu voltar aqui no OBS a tela já ficou preta novamente não está aparecendo aqui então, deixa eu colocar de novo na videochamada que primeiro tem que conectar de novo poder visualizar o rosto legal, conectou e aqui mesmo que eu conecte novamente vamos ver se dá certo a tela ficou preta do mesmo jeito então, assim você vai usar aquilo ali de forma momentânea só para você resolver esse problema fazer a sua gravação se você precisar capturar alguma tela e depois acabar tendo que voltar ao normal então, observe isso aí antes de mexer em alguma coisa talvez possa te atrapalhar em outros momentos então, pessoal era isso que eu queria mostrar aqui para vocês foi um que acabou resolvendo o meu problema e do José Carlos Cosmonauta Virtual que a gente estava trocando uma ideia tentando resolver isso para poder aparecer aqui para poder capturar uma janela a gente trocou uma ideia viu aqui como fazer tudo isso e quando a gente conseguiu resolver foi desse jeito pelo menos momentâneo se surgir outra coisa vou trazer outro vídeo aqui para vocês para poder mostrar essa nova função e resolver esse problema de vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal e ficar de olho nas novidades muito obrigado por assistir esse vídeo valeu e espero você no próximo até mais tchau 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 Obrigado.